Que coisa incrível aqui ó, tudo cheio de pota, incrível isso, montueira de pedra, caramba, olha o tipo dessa rocha. Então pessoal, eu vim fazer um passeio para conhecer um local muito maravilhoso que a própria natureza arrebentou aí 150 quilômetros. Tinha uma barragem antiga e ela arrebentou, ela mexeu com o solo, barranco, então você encontra muita coisa nesse local. E é um local bonito, a própria natureza aqui criou, tem um rio embaixo ali que é o rio Melgaço, para baixo a uns 100 quilômetros daqui começa a produzir os diamantes. Então nessa região aqui eu não fazia a mínima ideia, vim fazer uns vídeos aqui, porque tem uns quênios, uns locais maravilhosos. E você acha muita pedra com a mão, né? E passear dia de domingo com a família. E peguei esse cerradão, cara, e jamais imaginaria que eu ia encontrar uma coisa dessa. Você vê como que é, a curiosidade faz você encontrar, ou acaso também, não sei o que que acontece. No meio do cerrado desse você achar um local que tem águas marrinhas e pode ter a esmeralda. Se inscreva no canal aí, se você não é inscrito ainda, ative o sininho para receber as notificações. Então, clica lá no sininho, clique no gostei também para ajudar o canal do Adriano. Onde eu vou, estou filmando, passando direto para você. Se você não estiver recebendo notificações, desinscreva e inscreva de novo. Ou vai lá no Instagram, que quando eu lanço um vídeo, eu coloco no Instagram e no Facebook para avisar vocês que eu estou colocando um vídeo. E aí eu parei aqui para pegar uma pedra que eu vi de longe, no chão, né? Porque isso aqui deu um avalanche muito grande de 150 quilômetros, que dá para você ver pelo Google. Um local maravilhoso, o pessoal vai para o final de semana e a gente quis ir lá também. E vou mostrar agora como que eu achei esse local. O pessoal queria saber o que é esses marcos aí, né? Eu vou passar um detentor para ver, olha só que coisa incrível aqui, olha. Tudo cheio de ponta, não é? Incrível isso, montoeira de pedra. Aqui é para ter alguma coisa, com certeza. Olha. Olha o cara, está no meio do mato. Olha aqui coisa incrível aqui, olha. As construções antigas. Agora, como que é? Olha o montoeiro de pedra, montoada. Essa aqui deve ser muito antiga, hein? Olha. Caramba, é o tipo dessa rocha. Uma rocha capirita doida. Olha que rocha bonita. Olha. Olha aqui, olha. Isso aqui é algum local por aí, deve ter esmeralda. Olha aqui, olha. Tipo um xisto, olha. Xisto de esmeralda. Isso aqui está espalhado longe do rio. Olha como que é aqui. Isso é um xisto, olha. Xisto, mas não conhece. As pedras que pode ter esmeralda. Olha o outro xisto. Isso aqui também faz parte. Olha aí. Lozado dessas construções no local desse. Cheio de doentes ali não. Estou com o carro parado aqui perto. Tem que tomar cuidado, né? Olha. Alinhamento. Cheio, olha. Tudo igual, olha. De ponta, olha. Tudo aponta, assim, olha. Tudo apontado. Olha lá, olha. Tudo para cima e deve ser alguma marcação. Então, pessoal, eu já estou em casa. Essas pedrinhas aqui, olha. Eu encontrei lá, olha. Quando você acha esse quartzo assim, azulado, com essas... Mas bem mesmo, você vê assim, olha. Ele é meio podrão. Isso aqui já é indicação do perido. Águas marinhas e pode dar esmeralda. A linha. Então, tem um pessoal que falou que estava achando esmeralda no cerrado ali. Eu falei, cara, ali não tem vestígio de rocha, nada. Mas você não sabe o que tem dentro. Então, isso aqui, na verdade, já é uma água marinha, olha. Água marinha não dá só em canudo, não, tá? Igual o pessoal posta aí. Ela dá assim também, olha. Agregado dentro de um quartzo, assim. Isso aqui, olha. Ela pode dar um... Aqui tem um pedaço de águas marinhas, olha. Não é só canudo, não. Isso aí depende da região. Tudo isso aqui é pequenos fragmentos de águas marinhas, tá? Então, isso aqui foi achado lá. É a base que a gente chama. Depende da região. Tem um nome diferenciado. Então, isso aqui é a mesma da esmeralda. Essa pedra aqui foi achada lá também. Curioso, quebra daqui. Olha dali, joguei água. Eu trouxe pra casa. Olha aqui, ó. Ó, um berilo aqui, ó. Grudado aqui. Então, quem pensa que só dá canudinho, bonitinho, igual aquele pessoal morto. Não é daquele jeito, não. Não é daquele jeito, não. Ele dá assim. De jeito aqui, ó. E pode dar caneta também. Isso aí depende do local, né? Então, essa pedra aqui. Então, essa pedra aqui eu molhei, pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Ó, tem uns quadradinhos de pirita. Pirita quadrada, mas isso aqui é normal da região mesmo. Achei essa outra também. Que é também, ó. Isso aqui já tá querendo, queria virar. Só como tá por cima, eu acho que já pegou fogo superficial com as pedras. Então, isso aqui já também. É um berilo. Já é a mesma linha, você pode achar águas marinhas. Isso aqui eu trouxe de lá também, ó. Olha aqui. Como que é? Ó. Isso aqui é um pedaço do xisto. Um pedaço do xisto. O que que eu acho que aconteceu ali? O pessoal fez uma casa, na época, muitos anos. Não sabe lá o que que é, aqueles marcos. Eu vou fazer um vídeo ali com o detector de metal, tá? Vou colocar lá no detectorismo selvagem. Pra ver se acha. Porque provavelmente vai achar coisa antiga ali. Eu olhei em volta, tudo não tem sinal de pedra de jeito nenhum. Aquele cascalinho é jogado por ali. De construção, é o seixo. Então, o que que aconteceu? Furaram um poço. Pra casa. E furaram uma fossa. E tiraram todas aquelas pedras ali. Assim. E na época, eu acho que o pessoal não sabia. Que, né? Isso serviu de base pra fazer o concreto, pra fazer a casa. E como tá em decomposição ali, acabamos descobrindo assim. Porque alguém já tinha me falado que tinha uns caras ali, por perto ali, que tem uns paredão. Que tava achando esmeralda por ali. Eu falei, eu não acredito. Aí eu fui lá tirar a conclusão. Um local muito bonito pra fazer vídeo. Tem muita coisa perdida, porque ali se arrebentou com a natureza. Mas aquele outro local, dá uns 5 quilômetros fora daquele local ali. Então, provavelmente, essas pedras foram tiradas do poço. Porque onde tá a fossa lá, tá lá um monte de pedra jogada ainda. Da fossa e do poço. Eu não quis ficar muito perto. Tinha uma caixa de abelha também. E o poço ali, no mínimo, o cara teria que fazer com uns 20 metros. Pra pegar água, né? Então, foi tirado de lá. Você vê como é que é as coisas. No meio do nada ali, tem... É rico. É rico em minério. Essa aqui, eu acho que se der uma olhada bem na lupa, é capaz de dar pra aproveitar ainda. E tem outras coisas aí também, que o pessoal já encontraram na região ali. O Crisoberilo. Então, agora não sabe da onde que veio. Mas lá embaixo, né? Onde arrebentou. E aquela região ali tem diamante. Mas é proibido ali, né? Mexer com diamante. Agora, esse local aqui, é pedra que eu peguei de... Já furaram o poço há 30 e poucos anos. Ou 40 anos atrás, sabe? Aquilo é muito antigo. Nem casa tem mais ali, né? E na época que furaram aquilo ali, que tiraram. Aquilo ali, ninguém era dono. O cara marcava pro rumo ali. Chegava ali, estendia ali uma picada ali. Falava, isso aqui é meu e pronto. Era assim que se ganhava terra aqui. Eu entrava pra dentro e ninguém queria esse cerrado. Hoje, todo mundo quer porque é pra plantar soja, né? Mas, antigamente, a turma procurava só terra fértil. Então, ali é um areião. Tipo, um deserto. Mas, fiquei muito contente de encontrar aquilo ali, cara. E agora, eu vou mostrar umas pedrinhas legais pra vocês. Então, esse aqui é a base, ó. Do berino. Pra você já ver essas manchas. Então, a gente chama de escória. Escória de esmeralda, escória de água marinha. Olha aí. Como que é. Você olha ali, porque tá sujo. Essas pedras. Olha aí, ó. Esse aqui foi quebrado. Quebrei com a marreta. Então, aqui tem uma bem azulada. Esse aqui eu acho lindo, hein? Escória de água marinha. Esse aqui já dá. Tem uns que dá grudado no quarto. Desse jeito. Esse aqui é um berino. Água marinha é parente da esmeralda. É como se fosse uma esmeralda azul. É a verde. Tem esmeralda vermelha. Então, amarela. É tudo berino. Esse aqui eu vou aproveitar ainda. Eu vou lapidar. E é caro esse aqui, tá? Então, lá você pode achar assim, ó. Canetas. Igual topaz. Topaz tem canetas e tem bola também. Não é top? Olha aí. Esse aqui é aguadão. Essa aqui também é boa. Vazada, bem cristalizada. Essa vai dar uma pecinha linda pra mim fazer um anel, hein? Nossa. Coisa linda, cara. Olha. É muito linda essa pedra, cara. Isso aqui tem um cara que achou uma pura. Tá guardado. Acho que dá... Acho que é 11 gramas. Pra ele revender, ele quer 22 mil. Olha que azul, cara. Essa aqui eu quero aproveitar o máximo dela, viu? Os berídos encontrados no meio da cerrada. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela participação. Compartilha aí pros seus avós, parentes, tio. Fala, ó tio, avô. Vai olhar o vídeo do Adriano Pedras Preciosa. Um abraço. Até o próximo. E tem vários vídeos novos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho T Tuscar도 90 T know, da menha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.